O sol não vai estar sempre a brilhar Mas tenho de contar com estes dias Por isso perdês o equilíbrio Garra de banho Mas não se treço Porque Essas cenas fazem parte da vida Quando a vida fica vazia Faz ela vir à poesia O passado passou para trás O teu prazo passou num dia O fracasso está ali na porta Quase dormiu na merda E ele passa uma vida morta E abraça que é o fim da meta É um massacre que só humilha cansado Que o sol não brilha arrasado E ele só dormia a pensar Abraçar a filha E os homens levam-me os tropas Boy na zona é só desfalques Fá que limpa só funciona noutros palcos Gravatas invisíveis não querem mais milionários E tornam impossíveis cenários imaginários Mas não tiro minha mística Sou a atração turística Desmistifiquem, pensa que em bairros Há marginais, todos iguais Por mais que inoves a tua cena É ser da mesma escória E puros trazem uma visão nova para a mesma história Pais falidos fazem mais bandidos Quem patrocina agora casa ou filho Pais maridos Um gajo na boa vem Ramona As gentes faina Na estrada as gentes Espalha a zona as gentes china A judiciária que espreita por estar na área Suspeita missão diária Para ver toda a nossa área Desfeita novas doutrinas Que alteram rotinas À procura de vidas londrinas Um boy é obrigado a ter emigrado E o bairro ainda é unido e bravo Onde eu gravo o meu vídeo agrado Passado para no futuro ser lembrado A ser homofado Também faz parte Que ser um péssimo e desOW O caminho durará a pressa Ou começa num sacrifício Em cada fim há um início Em cada inicio uma história É hipótese de uma nova trajetória Porta glória Também faz parte Que ser um péssimo e desOW O caminho durará a pressa Ou começa num sacrifício Em cada fim há um início Em cada início uma história É hipótese de uma nova trajetória Obrigado.